Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Veja os prováveis times de Serro Portenho e Barcelona na Libertadores Compromisso válido pelo grupo Seda Libertadores. Serro Portenho e Barcelona de Guayaquil se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h na cidade de Assunção. Teste a Ligue Center. Data de layout igual em artículo atualmente terceiro colocado no Campeonato Paraguaio com 17 pontos. O Serro chegou à temporada 2023 de uma ampla invencibilidade de nove jogos até o último fim de semana, quando o time foi derrotado por 5 a 0. O rival ficou com oito pontos de vantagem sobre o líder e precisou se recuperar rápido para começar bem sua jornada continental. Com um calendário bem mais confortável que a maioria dos países sul-americanos, o Barça ainda está na fase inicial da disputa do Campeonato Equatoriano. Foram apenas quatro rodadas, onde o time perdeu duas, e venceu mais duas partidas contra Delphine e Musuki Runa.